Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Arrocha, aperta, negão Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando, mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala? E também... Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala? E também... Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala? Eu não tô bem, será que não me cabe nessa mala? Legenda Adriana Zanotto